Não conheço, tá ligado? Vai em seto! A gente que eu conheço ali, que eu passei... Vai em seto, já deixei pronto lá. O Joe mandou o dinheiro pra mim? O que? Noventa e cinco, Joe. Pode mandar. Vou mandar seu cartão então? É, mas o Joe vai mandar o dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. Não parou. Noventa e cinco. Até quando, o máximo? Fala pra ele, mano. Noventa e cinco. Noventa e cinco. Noventa e cinco. Noventa e cinco. Tu vai com ele, né? Ó, presta atenção no retroviso. Eu vou, mas eu preciso que posso usar esse chinelo? Anda pra frente. Não, vai andar pra frente. Calma aí, calma aí. Ele vem aqui pegar o cartão, pô. Já deixei. Não, passa no caminho dentro. Mas tem que passar o dinheiro. Ele tem... Ele tem meu cartão. Cadê? Tá no Inject 2? Calma aí. Eu tenho meu dinheiro. Deixa eu passar o dinheiro aqui pro Júnior. Fechei a porta, frio da porra. Fechei, fechei. Fechei, fechei. Ele tem meu cartão. Vem, Marcos, segura aqui. Deixa eu passar o dinheiro. Louco e sonhador. Ai. Louco e sonhador. Tá melhor aí o sinal. Tá, tá de boa. Tá de boa, né, chat? Vai vazar aqui, Marcos. Calma aí, calma aí. Aqui. Eu não tenho. Chat, conversar um negócio sério com você, Marcos. Na moral. Na moral. Eu quero saber, Marcos. Para aí. Senta aí. O bagulho, os cabos que a gente comprou pras outras câmeras. Você mandou pra minha tia aqui em Houston. Mandou, mas tá pra chegar amanhã até 10 horas. Não é possível. Não é possível. É a possibilidade. Sério mesmo? Sério mesmo. 100%. Não é possível. Sério? Serião. E a live agora, ela nem... Vai, Inseto. 95. Pega a visão. O Phil, se chega amanhã. A gente não ir embora amanhã. Já ia adiantar porque no outro dia tem o bagulho do... Aquele lá que a gente quer bem caro. Geralmente, o Amazon, ele fala até 10 da noite que ele não botou uma rota ainda. Geralmente, ele vai entregar na primeira rota daquele endereço da sua tia, por exemplo. Rapaz, cê tá trabalhando na Amazon. Por quê? Profissional na Amazon. Filho, eu compro coisa milhão todo dia. Um exemplo. Como ele não botou uma rota, primeira hora que é o caminhão que vai tá com suas coisas. Passa um exemplo. Na minha casa é 11 horas da manhã. Quando ele fala até 10, 11 horas ele vai entregar. Se ele não entregar na rota de 11, ele vai entregar na rota de 2 e meia. Então nós temos que... É descobrir que hora que passa mais ou menos e tá nessa hora aqui. Porque senão aquela câmara nunca vai funcionar. E o LED pra botar aqui que fica muito escuro aqui em cima. Caralho, comprou o LED também? Comprou o LED, comprou tudo, pô. Tu acha que deu 180 conto por quê? Não sei. Foi as dois fios, três fios, três fios. Que a gente vai tentar ligar a outra lá também. Pra parar de usar o celular. E o LED. Aí não foi livepix, cara. Não foi livepix, Lucas? Aí é foda, cara. Aí não foi livepix, não. Puxa, puxa, puxa. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui. É a casa que eu fiquei dando volta no posto. Será que essa criança... Só, Chico, quando tu ficar brincando aí, ó. Vai lá, Marco. Foda-se, vem aqui comigo. Vai lá o caralho. Vem comigo, porra. Tô contigo, porra. Tamo contigo, porra. Se for pra ir, nós vai junto. Toma frio, porra. Caralho! 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 Oxi, oxi! Oxi, oxi, oxi! Oh! Rabibola! Eu vou matar o Rabibola! Vai cair aqui. Calma aí, mano. Calma aí, Júlio. Calma aí, Júlio. Tá trabalhando. Tá trabalhando, velho. Caralho! Pô, vocês pediram vir entregar, pô. Calma aí, cachorro. Como é que você tá, mano? Caralho, papo reto. Chate, eu tive que tentar com o Júlio. Caralho, papo reto. Porque o Júlio não se tocou, que nós tínhamos que esperar. 10 minutos aqui. Olha isso aqui. Aí, ó. É o bagulho que você pediu mesmo? É! É! Aí, viu? O endereço era dele? É! Caralho! Ei, eu precisava. Oxi! Eu precisava enrolar. Oxi! 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 Peraí, tu vai dormir aonde? Tu vai dormir comigo? Em cima de tu! Só pra te avisar. Hoje o líder vai dormir sozinho. É dois ali, dois aqui. Caralho! Tomada mesmo! Caralho! Chegou, caralho! Caralho! Seja bem-vindo à nossa expedição, Rabibation. Essa aqui é a sua nova casa para os vossos dois, três dias. Caralho! Puta que o pariu! Já vamos fazer um carro? Já, ô! Já para o Lomate para dobrar a comida. Olha o tamanho do homem. Já dobra a comida. Já dobra a comida. E o que a gente estava falando agora? Esse não é os fios. Cadê os fios? Cadê os fios? O que? Roubou o nosso fio. Cadê os fios? Não, tem os fios. O principal, isso aí foi o Marco que pediu extra. É esse que chega amanhã. Ah, é o que chega amanhã com os fios. A loja ainda vai ter que esperar, hein? Amanhã vai que? Tem como viajar para o futuro, né? Mas vai lá na loja, vai lá no warehouse e pega já um. Tu não é amazonense, caralho? Tu não é amazonense, caralho?